Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 32, questão de 2003, ESAF, Fiscal do Trabalho, vamos ao enunciado, é uma questão relativamente difícil, olha só, Pedro e Paulo saíram de suas respectivas casas no mesmo instante, cada um com a intenção de visitar o outro, ambos caminharam pelo mesmo percurso, mas o fizeram tão distraidamente que não perceberam quando se cruzaram, dez minutos após haverem se cruzado, Pedro chegou a casa de Paulo, Já Paulo chegou a casa de Pedro meia hora mais tarde, isto é, meia hora após Pedro ter chegado a casa de Paulo, sabendo que cada um deles caminhou a uma velocidade constante, o tempo total de caminhada de Paulo de sua casa até a casa de Pedro foi, vamos à solução, solução, uma questão relativamente difícil, né, durante o nosso curso de raciocínio lógico, o curso de matemática, a gente resolve essa questão, aí também por gráfico, vamos imaginar aqui, ó, uma figura para ajudar, olha, vou dar uma solução mais simples possível, Vamos imaginar que nessa linha aqui, nós temos a casa de Pedro, Pedro mora aqui, ó, o Pedro, e na outra ponta, aqui nós temos a casa de Paulo, o Paulo mora aqui, Pedro e Paulo vão visitar o outro, então o Pedro sai andando em direção à casa de Paulo, e o Paulo vem andando em direção à casa de Pedro, mas eles estavam distraídos, que não perceberam quando se cruzaram, então vamos imaginar que nesse ponto que eu vou chamar de C, eles se cruzaram, então nesse ponto C, o Pedro cruzou com o Paulo, mas eles não perceberam, nenhum viu o outro, passou direto, cada um estava de um lado da calçada, vamos imaginar que esse tempo que levou para Pedro até o ponto C, e Paulo até o ponto C, vamos imaginar que esse tempo que os dois se cruzaram aqui no ponto C, levou T minutos, T minutos, então T é o tempo que levou para eles se cruzarem, mas só para ilustrar, vamos imaginar que esse tamanho, essa distância da casa do Pedro até o CEX, e que essa distância do ponto C até a casa de Paulo é Y, legal? E agora, vamos pensar o seguinte, o tempo que o Pedro levou da casa dele até o ponto C, foi T minutos, e o tempo que o Paulo levou da casa dele até o ponto C, foi T minutos, ok, eles se cruzaram por aqui, aí, continua andando, e o Pedro chegou na casa de Paulo, dez minutos após isso, ó, aqui no enunciado, dez minutos após haverem se cruzado, Pedro chegou à casa de Paulo, aí, continua andando, então Pedro levou do ponto C até a casa do Paulo, dez minutos, ok, ok, então essa distância que o Pedro fez até a casa do Paulo, vou botar até assim, ó, 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 Pedro até a casa do Paulo aqui, ó, levou dez minutos, já Paulo chegou à casa do Pedro meia hora mais tarde, isto é, meia hora após o Pedro ter chegado à casa de Paulo, então isso quer dizer que o tempo que o Paulo levou até chegar à casa do Pedro, foi meia hora depois, quer dizer, trinta minutos, que o Pedro chegou na casa do Paulo, isso quer dizer, quando o Pedro saiu do C até chegar à casa do Pedro, levou quanto tempo? Bem, do ponto C até a casa do Pedro, levou quanto tempo? Ele disse que foi meia hora depois que o Pedro chegou na casa do Paulo, ó, da casa, desse ponto C até a casa do Paulo, o Pedro levou dez minutos, mas meia hora depois, isso quer dizer que do ponto C até a casa do Pedro, o Paulo levou quarenta minutos. Você tem que entender bem essa história aqui. Ele quer saber, sabendo que cada um deles caminhou a uma velocidade constante, ele quer saber o tempo total de caminhada de Paulo, né, de sua casa até a casa do Pedro. Hum, ora, o tempo total que o Paulo levou da casa dele até a casa do Pedro, foi esse T minutos até o ponto C, depois esses quarenta minutos, a do ponto C é a casa do Pedro, então é T mais quarenta minutos, esse é o tempo que eu tenho que descobrir. Logo, eu tenho que achar o T, somo com quarenta e respondo. Então, vamos fazer aqui uma regra de três simples, olha, uma regra de três simples. Aqui eu vou colocar, ó, Pedro, e aqui Paulo, tá, Pedro e Paulo. Agora, raciocine comigo. Olha, da casa do Pedro até o ponto C, da casa do Pedro até o ponto C, o Pedro levou tem minutos, aqui, ó, tem minutos, que essa distância da casa do Pedro até o ponto C, essa mesma distância da casa do Pedro ao ponto C, o Paulo fez em quantos minutos? Ora, do ponto C até a casa do Pedro, o Paulo fez em quarenta minutos, em quarenta minutos. Quarenta minutos. Agora, vamos ver se é a distância Y aqui. Essa distância Y é fácil, ó. O Paulo levou, da casa dele até o ponto C, da casa dele até o ponto C, o Paulo levou dez minutos. Então, da casa dele até o ponto C, o Paulo, perdão, da casa do Paulo até o ponto C, o Paulo levou tem minutos. E o Pedro? O Pedro anda nessa distância Y, que é da casa do Pedro ao ponto C, ou do ponto C à casa do Pedro, o Pedro leva dez minutos. O Pedro leva dez minutos. Um... Olha, então, basta resolver essa regra de três. Vamos resolver? Multiplicando em cruz, T vezes T dá T ao quadrado. É igual a dez vezes quarenta, dez vezes quarenta dá quatrocentos. Logo, T é igual a raiz quadrada de quatrocentos. Portanto, o T é igual a vinte. Vinte minutos. Descobri o T que eu queria. Vou só recapitular. Toda vez que eu resolvo isso aqui, muita gente pergunta depois. Vamos pensar nesse tempo, né? Nesse tempo que o Pedro... Quanto tempo o Pedro levou para fazer a distância... A distância da casa do Pedro até o ponto de encontro. Da casa do Pedro até o ponto de encontro, essa distância é X, o Pedro leva até minutos. E o Paulo? O Paulo, quando ele vem daqui para cá, essa mesma distância leva quarenta minutos. Agora, eu quero ver essa distância aqui. Essa distância. Do ponto C até a casa do Paulo, o Pedro leva dez minutos. Ora, mas essa distância, do ponto C até a casa do Paulo, o Paulo faz E, T minutos. E aí, resolve essa regra de três, só a solteira. Então, vamos responder. Vamos responder agora a questão. A pergunta é, quanto tempo o Paulo levou da casa dele até a casa do Pedro? Olha, nós já vimos que foi T mais quarenta. Foi T mais quarenta. Essa distância até o ponto C, depois de C até a casa do Pedro. O T é vinte, mais quarenta. Isso quer dizer que o Paulo demorou vinte mais quarenta, a lei demorou sessenta minutos. Esse é o tempo que o Paulo levou da casa dele até a casa do Pedro. Sessenta minutos. A alternativa correta, até a alternativa da letra A. Resposta na questão trinta e dois, alternativa A. Sessenta minutos. Então, veja essa questão com muito carinho, que é uma questão um pouco mais difícil. Existem outras soluções, até soluções para geometria, você consegue fazer isso. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte, bons estudos, e até a próxima questão. Obrigado, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.